Neste vídeo vamos falar sobre a parceria entre o BRB de Brasília e o Flamengo, que resultou na abertura do banco, nesse caso a conta digital BRB Flá, e consequentemente os seus cartões de crédito da bandeira Mastercard, sem a anuidade no início, agora começaram a comprar anuidade, depois pararam, agora voltaram a ser sem anuidade de novo, e o que está acontecendo é o seguinte, para nós somos cliente, eu que tenho esse cartão de crédito lindão aqui, do BRB Flá, você que tem o cartão de crédito, ou tem sua conta, ou também pode ter o cartão pré-pago, está acontecendo o que? Falta de informações corretas entre o BRB e o Flamengo, está tendo um impasse às duas diretoria, que mesmo tendo 2,9 milhões de contas abertas, segundo o BRB, o Flamengo ainda não deu lucro suficiente para receber a cota dele, que seria de 50%, no entanto, eles tiveram durante esse tempo todo, 32 milhões de reais de lucro, 32 milhões de reais de lucro, e segundo o BRB, teria que ser o dobro, 64 milhões de reais, para que 50% ficasse com o Flamengo, e 50% ficasse com o BRB, então o que o Flamengo está alegando é o seguinte, está faltando forma de informações corretas, porque algo não se está batendo, porque que só deu apenas a metade do, que seria a metade que ia ficar com o BRB, que seria de ser 32 para cada um, e seria 64, porque só deu 32, então está tendo um impasse de informações, e o Flamengo está acusando o BRB de estar negando algum tipo de informação, porque segundo eles, tem milhões de cartões de crédito emitido, e outros tantos de cartão pré-pago, além da conta digital, então, querem saber esclarecimento, querem números concretos, para que eles dão uma olhada para ver se realmente não está tendo o lucro o suficiente, conforme o BRB está falando, porque nesse caso, a parceria seria 50% para cada um, mas teria que bater metas de 64 milhões de reais no ano, mesmo tendo aí 2,9 milhões de contas abertas, segundo o BRB, não chegou a ter esse valor de crédito, ou seja, de jurão, desculpa aí, não ter esse valor de lucros, então galera, vamos lá, eu que tenho cartão de crédito, vou usar bastante agora o cartão de crédito para poder dar lucro para o, nesse caso, o Flamengo, você que é, mesmo que você não seja flamenguista, mas que você tenha esse cartão de crédito BRB Flá, usa ele para poder dar lucro ao Flamengo, e você que é flamenguista e que usa mesmo, para que esse impasse acaba, porque não é possível o BRB está alegando que não deu lucro, sendo que são 2,9 milhões de clientes em pouco mais, galera, um pouco mais de um ano, não chega a ter nem dois anos que esse banco vai fazer dois anos ainda agora, em agosto de 2022, vai fazer dois anos porque foi em agosto e dois mil e vinte e um, né, dois mil e vinte e um não, dois mil e vinte, foi em agosto e dois mil e vinte e agosto de 2022, agora eu faria dois anos, já bastou, nesse caso, com um ano e meio, dois vírgula nove milhões de clientes, será que não deu lucro? Deu sim, algumas informações estão sendo passadas erradas para o Flamengo, e o Flamengo, então, está de olho nessas informações erradas, e poderá, então, o seguinte, galera, é cortar laços com o BRB, e se acontecer, como é que vai acontecer? Você que tem o cartão de crédito do BRB Fla, eu que tenho, o que vai acontecer? Vamos continuar tendo o cartão de crédito do BRB Fla, eles vão substituir com o cartão de crédito do próprio BRB, o que vai se acontecer? Então, galera, vamos ficar de olho aí, vamos ficar torcendo para que esse impasse acaba, para que o Flamengo consegue resolver esse problema com o BRB, o BRB consegue resolver com o Flamengo, enfim, ficar em paz, e continuar o nosso cartão de crédito do BRB Fla, e dar lucro, então, para ambas as partes, inclusive, para mim, para você, e para todos, melhora um pouco o aplicativo dele, o aplicativo dele é muito bugado, erra-se muito, que aumente o limite do cartão de crédito para que os clientes usam mais, porque quanto maior é o limite, mais nós vamos usar, etc, 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 para que a gente, então, dá o tão lucro sonhado para o BRB Fla, e para o BRB de Brasília, e o Fla também ficar com a metade, conforme é o acordo entre eles, né? Vamos lá, galera, está aí, então, o que eu passei para vocês, se por acaso acabar o BRB Fla, o que vai acontecer, não vamos continuar com o cartão do BRB, o que vai acontecer? Aí, nada, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, desse capítulo 1, vamos ver agora o capítulo 2, desse impasse BRB de Brasília, com o Flamengo, que começou já da picunha, espero ter ajudado vocês, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, e fui!